Não é lógico Aquilo que sinto Quando eu te vi nesse dia Caí, era óbvio Olhando agora Te veste sempre em frente de mim E até que enfim Quem diria que o mundo ia estar aos meus pés Encontrei em mim Essa magia que cada um deseja Será que o vento te fez chegar aqui? Não sei, mas rezer Vejo que um dia alguém me amassasse Tô feliz contigo 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 Tô feliz contigo Se junta o céu e o mar As estrelas e o luar Solta, deixa tudo rolar Meu bem sabe que vai achar Um clima de felicidade Que o vento te fez chegar aqui? Não sei, mas rezer Eu perdi Eu perdi Não sei, mas rezer Eu perdi Eu perdi Que um dia alguém me amassasse Tô feliz contigo Tô feliz contigo Contigo Eu perdi 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 Eu perdi